Pratos deliciosos por R$ 69,90, que servem muito bem duas pessoas. Visitei o Cebolinha Boteco aqui em Fortaleza e descobri que aos domingos eles estão com vários pratos promocionais. Minha gente, aqui o esquema é o seguinte. Eles te dão o cardápio da promoção e você pode escolher até duas opções pra vir no mesmo prato, sem alterar o valor. Como esse que pedimos aqui. Arrumadinho de carne e arroz de camarão. E essa é a outra opção, que pedimos maminha e arroz de carneiro. Essas são algumas das 11 opções de pratos. E cada um mais delicioso que o outro. Provamos também dessa tilápia frita, que serve muito bem duas pessoas. E vem com todos esses acompanhamentos. O Cebolinha Boteco e Cachaçaria fica aqui na Washington Soares 3700. Agora se gostou, eu já marco o arroba que vai lá com você.